Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos na Alamedação Boa Ventura. Eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo-tour pra você. Aqui é a sala do imóvel, pista da sala. Você viu, a gente está bem alto, quase não tem incidência de barulho da Alamedação Boa Ventura, o que é muito legal, porque a localização aqui é sensacional. Você está bem aqui em frente a uma das baias do ônibus, então facilita bastante. Para o lado esquerdo tem Mercadinho, para o lado direito tem Hortifruti. É bem bacana aqui a localização. Aqui na frente tem um atacadão Saara. São três quartos, sala, cozinha, banheiro, com área de serviço e dependência de serviço também. Esse aqui é o segundo quarto. E é interessante porque aqui você tem portaria 24 horas. Se eu não me engano, tenho quase certeza que também tem vaga de garagem aqui. Mas na descrição do anúncio vai ter essa informação. E é interessante que eu já conheci a síndica aqui desse prédio, né? A pessoa que é super cuidadosa com o condomínio. Você vai entrar, está sempre limpinho, está sempre arrumadinho. É muito legal. Então esse é o terceiro quarto que eu mostrei pra vocês. Aqui o banheiro. O banheiro, inclusive, o proprietário estava comentando comigo que é uma das únicas unidades aqui que tem chuveiro com aquecimento a gás. Então isso é importante ressaltar. Passando aqui, vamos conhecer a cozinha. Aí na cozinha você tem essa parte aqui de pia em mármore. Armada embaixo em cima da pia. Aí é uma cozinha em L com tanque. E toda a parte hidráulica elétrica pra máquina de lavar. E aqui você tem ainda um quartinho de serviço com banheiro de serviço no final. Que é muito bom hoje em dia você ter essa opção de quarto e banheiro de serviço pra fazer um home office. Então, você está procurando um apartamento de três quartos na Alameda São Boaventura, na cara da ponte Rio Niterói. Clica aqui embaixo. Agenda uma visita. E já faz uma oferta pra você garantir esse imóvel. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.